Olá, tudo bem? Meu nome é Hudson Barros e sou especialista em suporte na JMV Technology. Hoje apresentarei uma maneira prática de remover ruídos de fundo em suas lives pelo OBS Studio como uma função nativa do próprio programa. E se você está à procura de profissionalizar o seu trabalho com stream e produção de conteúdo, veja este vídeo até o final e depois confira o link da descrição. Nele você encontrará uma seleção totalmente gratuita de cursos para melhorar ainda mais o seu portfólio e transformar as suas transmissões. A função de remoção de ruídos do OBS Studio foi melhorada com a incorporação de um novo filtro, chamado RR Noise, em sua atualização para a versão 26. Para prosseguirmos, vamos conferir qual a versão do programa está rodando. Ao abrir o OBS Studio, vamos acessar o menu Ajuda, na parte superior da tela, e clicamos na opção Chamada Sobre. Será mostrado na tela qual a versão atual do seu programa. Caso esteja desatualizado, vamos clicar no menu Ajuda novamente e ir na opção de Verificar se há atualizações. E caso existam, você será notificado. Agora vamos ativar o Redutor de Ruído. Ele está disponível para ser ativado em uma variedade bem grande de fontes, como Entradas e Saídas de Áudios, Fontes de Mídia e Fontes do VLC. Neste exemplo, adicionaremos como fonte um microfone. Clicaremos para adicionar uma nova fonte e selecionamos a opção Captura de Entrada de Áudio. Logo mais, vamos escolher o microfone, caso você tenha mais de um em seu computador, e finalizar clicando em OK. Vamos selecionar a fonte que criamos para o microfone e depois vamos na opção de Filtros. Na nova janela que se abrirá, clicamos no botão com o símbolo de mais e depois vamos escolher o filtro chamado Redução de Ruídos. Caso queira mudar o seu nome ou colocar alguma observação, pode ser feito neste momento. Agora vamos escolher o novo filtro, clicando em Método e selecionando o filtro chamado RR Noise. Ao ativar a redução de ruídos, já notamos no mixer de áudio que os barulhos de fundo são suprimidos. Isso ocorre, pois este novo filtro foi criado utilizando inteligência artificial, mas precisamente uma rede neural recorrente, para identificar vários tipos de ruído e suprimi-los do áudio, deixando foco nas vozes. Esta é uma ótima ferramenta para se utilizar em locais onde vazam ruídos da rua ou tem no local ar-condicionados ou ventiladores que podem atrapalhar na gravação do seu conteúdo. Contudo, não recomendamos o uso deste filtro em situações onde o ruído está no mesmo nível de sua voz ou do áudio que quer gravar, pois a qualidade não será muito satisfatória. E deixo também na descrição deste vídeo um link com uma seleção de planos para a transmissão de conteúdo ao vivo e sobre demanda, onde você será capaz de explorar ao máximo o potencial de seus projetos e alcançar a sua audiência em todas as redes sociais e mídias. Chegamos ao final deste vídeo, espero ter lhe ajudado com este tutorial. E aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Enquanto isso, curta, comente e compartilhe este conteúdo com seus amigos em suas redes. Obrigado e até mais! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto